E aí, gente! Vamos aprontar? Vamos fazer alguma coisa bacana, diferente? Dessa vez não é maquiagem. Hoje eu tô maquiada. Na verdade, eu fiz uma maquiagem bem simples. Só fiz a pele com contorno e corretivo iluminador, a sobrancelha, passei bastante máscara de cílio e passei um batom da Sephora, que eu já passei aqui pra vocês uma vez. É um vermelho maravilhoso. Ele tá um pouco mais apagado, porque eu almocei e esfreguei com o guardanapo e ele não sai. Ele só vai sair com demaquilante. E como eu almocei faz pouco tempo, enquanto eu almoçava, eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Na verdade, ele foi sugerido por uma seguidora minha do Snapchat. Então, como tem muita gente que entrou nova no canal, de um ano pra cá, muita gente no Snapchat, no Instagram, na fanpage do Facebook, gente. Tá muito legal. É o meu universo, o nosso universo, porque você faz parte dele. Então, o que essa seguidora linda me pediu? Me conte sobre você. Como é que você chegou até aqui? Por que você resolveu ser uma youtuber, uma blogger? Por que você resolveu fazer isso tudo? Eu já fiz um vídeo desse há algum tempo. Aliás, há bastante tempo. E também tava sentada assim. Só que meu cabelo tava diferente, a maquiagem era diferente, o lugar, tudo. Então, até isso evoluiu. O cenário de fundo. O cenário de fundo também evoluiu. Minhas almofadinhas aqui, que ficam no sofá. Que o meu marido insiste em amassar. Olá, meu nome é Ana Cláudia. Muito prazer. Ana Cláudia é linda, hein? Eu tenho 52 anos. Nasci no Rio de Janeiro. Meus pais, depois que eu nasci, foi... Como meu pai trabalhava no banco do Brasil, ele foi transferido pra Santos, no estado de São Paulo. E lá eu vivi uma boa parte da minha infância. Amo, adoro Santos. Tá aí uma cidade que se eu pudesse, eu voltaria a morar. Que cidade maravilhosa, gostosa. E a beira-mar, eu sou muito, mas muito apaixonada pelo mar. Muito. Céu azul e sol, gente, significam muito pra mim. Pra minha autoestima, pra meu estado emocional. Eles me dão vontade de viver, eles me dão graças, eles me dão alegria, eles me dão cor. Eu não gosto da chuva, do tempo nublado, do chuvisco, do frio daqui de Curitiba. Eu vou chegar aqui em Curitiba. Porque até então eu tava morando lá em Santos, né? Meu pai recebeu uma proposta pra vir morar aqui em Curitiba. De um parente da minha mãe. E a gente veio. Eu tinha nove anos, minha irmã tinha oito e meu irmão tinha três. Então eu tenho uma irmã mais nova, do meio, né? E um outro irmão caçula. O que mais? Aí viemos morar aqui em Curitiba, mega estranhamos, porque há trinta e poucos anos atrás, aqui era muito frio, muito mais frio do que era. Era assim, inverno rigoroso, aquela coisa gelada. Tanto que em 77 ou 79, não me lembro mais, nevou. Então pra vocês verem como é ruim. Eu não gosto do frio, mas a cidade é excelente. Bonita, arborizada, bem estruturada. Ela tem uma malha viária perfeita de ônibus, porque eu andei muito tempo de ônibus, até eu temer o carro. Ixi, vocês não têm noção. Eu acordava quatro e meia da manhã pra conseguir chegar às sete no hospital que eu trabalhava. Mas vamos voltar, né? Nós estamos aqui que eu tô criança. Cresci aqui, estudei, fiz meu primeiro grau na época, né? Sino fundamental. Fizemos todos e tal. Noivei e me casei. Me casei com 21 anos. Então eu casei em 85. E um ano e meio depois, um ano e pouquinho depois, nasceu a minha primeira filha, Larissa. A Larissa é a mãe da minha neta, a Lara, que tem cinco anos hoje. Vai fazer seis no mês que vem. Um ano e pouquinho depois, quase dois anos, nasceu a Camila, que é a minha filha mais nova, essa que tá gravidinha, bonitinha, que eu tô compartilhando com vocês. Nós vivemos aqui um bom tempo, não deu certo o casamento, e eu me divorciei. Em 97, 98, mais ou menos. Em 99, a minha mãe teve a ideia de mudar pra Natal, porque nós não gostamos do frio, e meu pai tinha se aposentado, vamos mudar para o Nordeste, porque eles tinham feito uma viagem há muitos anos, e viram que era maravilhoso. E fomos pra lá. Minha mãe comprou uma casa bem grande, pra todo mundo morar junto. Nós começamos a viver, trabalhar, as minhas filhas foram pra escola e tal. E depois de um ano morando com a minha mãe, eu resolvi ir morar só com as minhas filhas. Porque não tava certo. Elas estavam entrando na adolescência, os meus pais já estavam mais velhos, já tinha minha avó ali, que já era pesada, você tem que ficar gerenciando e tudo mais, remédio, enfermeira, enfim. Aí eu fui morar num apartamento, eu e elas. Trabalhava em dois empregos, trabalhava como uma louca. A gente teve que aprender, elas aprenderam muita coisa sozinhas, ou seja, se batendo, eu confiava que elas ficassem, porque eu já tinha 12, eu já tinha 10. Mas eu sabia que, não gostava da ideia, mas tinha que trabalhar, tinha que ter dinheiro, tinha que pagar a conta, só o que ele mandava não dava. e aí elas foram crescendo e amadurecendo muito. Foi bom, por um lado? Foi. Foi ótimo. Elas são seres humanos completos. Elas são autossuficientes em tudo. Na casa, no relacionamento interpessoal, elas são adultas maravilhosas. Eu morro de saudade delas. E sozinha comeu. Ah, sim! Tinha que te contar isso. Lá em Natal, eu conheci o meu atual marido. Eu trabalhava numa clínica de cirurgia plástica, eu era instrumentadora, e ele trabalhava no setor administrativo, contas, a receber, a pagar, enfim. A gente acabou se conhecendo, namorando, e eu disse pra ele, cuidado, hein, que eu sou do sul, vai que numa dessa eu tenho que voltar. Você corre o risco de ter que ir junto, ou eu vou ter que ficar separada da família. Ele falou, não, eu quero muito sair daqui, eu quero muito conhecer outros lugares e tal. E veio pra cá, a gente voltou pra cá em 2005. Eu casei em 2004, de novo, e viemos pra cá em 2005. Ele se apaixonou pelo frio. Muito apaixonado. Não quer perder o sotaque, assim, alguma coisa ele até já perdeu. Mas não nega que é do nordestino. Tem algumas coisas que não tem como disfarçar. É apaixonado pelo frio, adora botar blusa de lã, adora dormir com cobertor, edredom, e eu odeio. Mas, enfim, fazer o quê? O homem morou 30 anos da vida dele em Natal, que foi onde ele nasceu, veio pra cá, se apaixonou. Vai saber. O meu plano inicial não era sair de Natal, porque, por causa daquilo, céu azul, sol e mar. É a combinação perfeita pra mim. Mas as minhas sírias começaram a ficar adultas. Quem mora no sul e vai morar no nordeste, sente uma diferença brutal. É como se você tivesse mudado de país. Só a língua que não é diferente. Não, a língua também é, porque eles têm termos, gírias, até a forma como conjugar o verbo, totalmente diferente do sul. Então, quando você sai do sul e vai pro nordeste, você fica maravilhosa com aquilo que eu te disse. Céu azul, sol, mar, temperatura gostosa, vento batendo, todo mundo tomando sua cervejinha no final do dia, tudo é fresquinha, roupinha baratinha, e isso é maravilhoso. Mas não podemos nos esquecer do nosso dia a dia, né? Pegar ônibus, ir trabalhar, fazer supermercado, limpar a casa. Assim, daí eu casei, voltei pra Curitiba, com as minhas filhas, foram matriculadas de novo aqui na escola, recomeçaram tudo de novo, Larissa. Meus pais foram morar em Balneário Camboriú, que é em Santa Catarina, fica 250 quilômetros daqui. Então, era um tal de sobe serra, desce serra, sobe serra, desce serra, vamos subir e descer a serra pra ver os pais, vamos subir e descer a serra pra não sei o quê. Ah, meu Deus do céu, que tormento. Até que minha avó faleceu, ela já tava bem velhinha, e aí eles ficaram naquilo, vem pra cá, vem ainda assim. Mas eles vieram pra cá, voltaram a morar aqui. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu irmão casou, enquanto a gente estava em Natal. Por que que eu resolvi me tornar youtuber? Porque eu entrei na síndrome do ninho vazio. Aquela sensação, aquela doença, vamos dizer assim, que te joga na cara que você, é você agora, só você e teu marido. Não tem mais filho, não tem mais comida, não tem mais fala, não tem mais voz, não tem mais gritaria, não tem mais música, não tem mais gente dormindo na tua casa, não tem mais nada. que são só vocês dois. Então fica aquele silêncio, você conversa e tal, mas, né? E eu já chorava muito, fui pro psiquiatra, o psiquiatra falou pra eu ter um hobby, pra eu, né, fazer alguma coisa, mas não me preenchia. Comigo a Camila, falou, mãe, por que que você não abre um canal de maquiagem? Vamos pesquisar. Ela ficava pesquisando na casa dela e eu na minha. Vamos, canal de maquiagem. Tá, mas não maquiagem, que eu vejo todo mundo aí, essas meninas lindas. E é chovendo molhado. Tem que ter um diferencial, a pele madura. E aí eu resolvi pesquisar sobre maquiagem, fazer em mim primeiro, bastante vezes, ó, isso aqui é a marca do óculos, ó. Óculos de sol e óculos de grau. Depois de muita pesquisa e muito treinar e esfregar a cara e lavar o rosto e esfregar de novo e lavar o rosto e botar isso aqui, eu resolvi mostrar minha cara aqui. Meu rosto, né? Porque tem cara que eu falo. Meu rosto. Fiz os meus primeiros vídeos, se você for ver, o fundo é um armário cinzentado, mais ou menos, que era o quarto da minha filha. Ela botou uma almofadona bem grande, escrita amor, love, não sei o que, assim, bem bonitinha. E montou um pano de fundo pro meu canal, tipo um banner. E aí nós íamos gravando na câmera dela. Ela tem uma câmera profissional, uma Canon. e eu não, eu gravo com o meu iPhone 6, que eu já mostrei pra vocês várias vezes. E o tripé. E era ela que me filmava, depois ela editava e tudo mais, mas aí ela começou a ficar tipo, mãe, isso é uma coisa tua, né? Uma coisa mais pessoal, achava melhor que você fazer. Pra você ter o teu toque, pra ficar à vontade na tua casa. Não que eu não fique à vontade na casa dela, fico? Mas realmente, aí ela não tinha essa obrigação de ficar editando e tal. Eu tive que aprender a editar. o meu editor é o eMovie, porque eu, como eu gravo num celular, eu não tenho muito recurso de mouse. Então eu não posso ficar colocando outras coisas que tem uma segunda ou terceira tela, porque eu não tenho como manejar. Então o eMovie é assim, perfeito pra mim. É ele que eu uso com vocês. E aí eu fui me dedicando à maquiagem. Lendo tudo sobre maquiagem, sobre esfumado, o que era côncavo, o que era pálpebra móvel, o que era pálpebra fixa, como fazer a sobrancelha. Vi aquele vídeo famoso da Alice Salazar, que ela divide o rosto e faz, aqui é como você se maquia, aqui é como eu, certo. Vi aquele vídeo várias vezes. Dei muita risada, porque eu fazia exatamente daquele jeito. Aliás, eu e minhas filhas, a gente viu e deu muita risada, porque era exatamente aquilo. Aí fui treinar e aí comecei a gravar os vídeos. Porque eu me tornei. Então eu me tornei porque o meu tempo, a minha mente, borbulha de ideias, borbulha de informação, de conhecimento, experiência, tudo. E eu canalizei isso tudo pra maquiagem. Pra maquiagem pra nós, de pele madura. Mas pra você, novinha, estarem me vendo, é uma honra. Mega honra, super honra. E aí, eu fui olhando os outros canais das meninas novinhas e adaptando as maquiagens pra delineado, que pra nós não pode ser muito grosso, porque a gente tem a pálpebra flácida, como passar o corretivo aqui, qual a melhor maneira de espalhar, que ele fica assim, clarinho. E aí, cada vez mais, eu fui me interessando, cada vez mais eu fui lendo, cada vez mais eu fui me melhorando a minha técnica, por exemplo, como pegar no pincel, deitar bem o rosto, quantidade de sombra que pega, como que passa batom pra ficar bem perfeitinho. Enfim, e fui fazendo vídeo pra vocês. E fui ficando cada vez mais próxima de vocês. E vocês faziam mais parte da minha vida, com comentários, com os likes, sobre a maquiagem e muitas vezes perguntando de mim, de mim como pessoa. Quando eu conto do meu cabelo, que eu fiz o vídeo, ele cortando o meu cabelo, que já é um vídeo antigo, e aí eu me tornei uma youtuber. E aí eu fiquei apaixonada pelo mundo da internet, e daí fiquei apaixonada pelo mundo da maquiagem, e fui ver os atrasados, tinha que correr atrás dos atrasados, porque eu não tratava a minha pele, lavar com sabonete especial pro rosto, e depois passar um hidratante, protetor solar, eu não fazia isso, nunca fiz. Eu só pintava o meu olho, eu fazia um delineadão e passava rímel. Pronto. Pele, se tinha espinha, se tinha não sei o que, não tinha como disfarçar. Eu nunca tinha interesse em comprar. Quando as minhas cílias eram pequenas, por exemplo, já tinha 21, 22. Nada no meu rosto. Nada, nada. Ridículo, né? Maquiava o olho, mas não maquiava o rosto. Lá uma vez ou outra eu passava um pó, um pó. Olha só. Então, o meu interesse, a minha preocupação em que você não faça como eu e que você cuide do teu rosto, cuide de você, que a autoestima está envolvida, até o teu cabelo vai ficar mais bonita, tua roupa vai ficar mais bonita, você vai ficar uma pessoa mais bonita de dentro pra fora. Quando você se olhar no espelho e se ver bem, não vê pele manchada, espinha, olheira. Ah, mas são da gente, são marcas da gente, de luta. Com certeza. São marcas que a gente venceu vários obstáculos do que eu quero transmitir no meu canal. Foi por isso que eu me tornei uma blogueira, uma youtuber e uma maquiadora. Até faço maquiagem, sim. Essa pessoa que não sou uma maquiadora, mas se a pessoa me pedir uma maquiagem como eu já fiz lá no trabalho, como eu já fiz aqui em casa, sim, eu faço, me apaixonando pelo mundo dos looks. Só que eu não sei tirar foto no espelho. Então, não adianta eu chegar lá no espelho e dizer, como eu vejo elas assim, mostrando vestidinha, sandália, eu já estava com um vestidinho super bonitinho, uma sandália alta. Eu não sei tirar foto no espelho, gente. Eu me atrapalho. E cabelo. Como o meu cabelo é um cabelo diferente, eu não tenho muito o que mudar, por exemplo. Ou eu vou mudar para uma cor, ou ele vai descolorir, deixar platinado, que é aquele branco perolado, bem bonito, e explorar o meu cabelo nesse sentido. No sentido de que você aí, de mulher madura, de mulher madura, mulher madura, que tem medo de deixar o seu cabelo branco crescer, foi isso que aconteceu comigo? Porque eu descoloria o cabelo, ele ficava branco. Dá medo? Dá medo. Você acha que não vai ficar bom? Você acha que não vai ficar bom? Eu também achei que não ia ficar. Mas eu tive que correr o risco. Porque eu pensei o seguinte, se ficar ruim, eu jogo uma tinta em cima. Porque o cabelo assim é virgem. É um cabelo virgem. O que você puser, pega. E fui. Depois das três vezes que eu descolori, ele falou, não, vamos dar uma descansada no cabelo, vamos deixar ele crescer. E ficou legal. E ficou bom. E combinou. Mas lógico, é um cabelo que você tem que usar maquiada. Sem estar maquiada, não. Ele abate bastante. É isso que eu quero como youtuber, como blogueira, como maquiadora, como o que você quiser. Mudar o seu conceito de se ver. Quando você se olhar no espelho e vira no espelho e vira a sua roupa que tá linda, o teu cabelo, que puxa, hoje eu acertei na escova, olha pro teu rosto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo, sim. Bate-papo não, né? Foi monólogo, porque só eu que falei. Não escutei vocês. Quero escutar vocês aqui nos comentários. Tá bom? Quero que vocês me ditaram. Se vocês querem, aproveita pra curtir o meu canal, pra se inscrever, compartilhar. Gente, é tão importante pra mim esses likes, tão importante pra mim se inscrever. Pra você ter uma ideia do YouTube, eu tô desinscrita de todos os canais que eu tava inscrita. Alice Salazar, Mariana Saad, Renata Reins, tu tá tudo, tudo desinscrita. Vou ter que me inscrever tudo de novo. Então, às vezes, pode acontecer isso com você. Você dizer, não, Ana, mas eu já me inscrevi. Mas você tá recebendo as notificações? Você ativou o sino? Porque se você não ativar o sino, não vai. Ou então, se inscrever e dar o like é a certeza que eu tenho que você também pensa como eu. E faz a maquiagem um hábito e é bonita por dentro e por fora. É isso. Não esqueça, é super importante pra mim e vai ser importante pra você também. Muito obrigada, queridas, por gostar de mim. Muito obrigada pela tua companhia. Muito obrigada pelo bate-papo. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.